Então vejam o mais forte guerreiro da China se mantém de pé Admirem sua devoradora rasgando o céu Não há quem possa enfrentar na terra, não existe um adversário hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha e volta e perceba que todo meu exército tá na plateia O primeiro humano a lutar contra um deus, que maravilhosa estreia Entre os terrenos a minha força jamais superada O pédio me consumiu, não há ninguém em minha escala Desde pequeno entendi que eu era destinado a ser o mais forte Por isso vai que é por ano, sem ao menos sentir medo da morte Animais ou feiras, pequenas ou gigantes Derrotadas em instantes O moçado pra lutar com Deus Eu vou me deixar contente Até que enfim conseguir encontrar um oponente Eu não vou me segurar, então faço o mesmo O grande deus do trovão tá entrando em desespero Essa doção minha alma é diferente Vamos ver quanto tempo você aguenta O seu ataque passou a desviar Parece que tá em câmera lenta Não vai me acertar com o Mione Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar, não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas, desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu selo devora tão bem O primeiro manda encarar o Deus Só faço e vejo o desespero Ao perceber que esse sangue é seu Deus extermerão o poder da devoradora que está em minhas mãos Vejo honrar no chão, vejo o sangue do Deus do trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna em meio a essa batalha Minha arma preparada pra poder matar um Deus e sua puta Eu seguro pra que eu possa revidar Felicidade estampada no rosto de um mar humano Pode o tático que eu tinha, nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula, minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto Se eu não viesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O seu seno devorado ao meio O primeiro manda encarar o Deus Eu só faço e vejo desespero Vou perceber que esse sangue é seu Prontos tremerão O poder da devoradora que está em minhas mãos Vai jorrar no chão Vejo o sangue do Deus do trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? O que é o sangue?